Fala galera, aqui Falei Olivi, estamos aqui para jogar a descida de caixa do lugar mais alto do mundo Vamos aqui no Spawn Epic Box Vai caixinha, vai caixinha, Fernando, Fernando, para de me empurrar Olha, tem a caixa do AVTV Olha logo, caixa Eu só tento espanar todas Olha as caixas, velho Quer saber, eu vou dar uma mergulhada em quantas caixas, fico esperando Dá uma caixa de pizza Ah, quer saber, eu vou maluco Vamos lá, vamos lá, vamos lá, só o Sonic Vamos lá, eu quero cair Ah, eu estou sentindo que eu vou morrer Alguém quer ser meu amigo, que é um youtuber? Não acredito Sonho também em youtuber, amigo Que isso? Que que eu estou vendo ali? Eita Oh meu Deus Voltei e agora vai dar Olha, esse cara que parece um youtuber, velho Eu vou vestir assim E ele, e ele, e ele, e ele tá, ele tá dando uma caixa do iluminati Olha aí Oh mano, eu sempre quis andar no... Que que é isso? O Steve tá bugado Que que é isso? O que que eu virei? Eu virei o Bob Esponja Olha Agora eu tenho cabelo Dá pra saber que é eu Aí, agora as cartão... Meu Deus Meu Deus Que isso? Ai, 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 ai Não Se mata Bob Esponja Ele se foi para sempre E eu estou... Olha minha carinha Tudo bem Ok, bora com... Spawn Red Spinner Vai Opa, essa caixa é minha Aí, aí Entra Sentei 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 Vamos lá 3, 2, 1 Uhul Emanuele Nossa Emanuele O que que ele fez em mim, velho? Eu tô de lado Ah Eu vou raspar a mão assim Ai, galera 3, 2, 1 Zero Eu vou pular Virou um helicópterinho Uhul Uhul Meu Deus Nossa É... Eu tô em pé Nossa Meu Deus Nossa Eita perula Tô dando umas piruletas Eita Minha cabeça Nossa Nossa Eu virei o Sonic Sonic Go, go, go fast Meu Deus Ah Ok Meu Deus Ai, meu Deus Caraca, velho Nossa Ai, cuidado com as costas Felipe Cuidado Ai, meu Deus, que loucura Eu olhei o anel do Sonic O Sonic Run This Adventure O que tá acontecendo? Meu Deus, caraca Meu Deus do céu Eu vou conseguir Não consegui A minha caixa não era rápida o suficiente Nossa, caraca, velho Eu alcancei 800km por hora Meu Deus Eu sou o Flash Eu sou o Flash melhor que o Flash Mano Galera, adivinha qual caixa eu vou spawnar Spawn Diamond Box Tô esperando Caixa de diamante Nããããããão Caixa de diamante Não, essa é minha Essa é minha Não Eu vou vingar ela Eu cheguei Spawn em Bold Box Dessa vez você não vai fugir Minha caixa Não Isso, cara Faz uma loucura Isso aí, vai, vai, vai Vai, 3, 2, 1, vai Loucura Entrei na minha caixa Cadê o cara? Caraca, o que houve ali? Meu Deus, a caixa está vindo com tudo Meu Deus Eu vou cair pra fora do mundo Alcancei mil quilômetros por hora Eu nunca vou desistir Ah, não vou esperar Vem na caixa A caixa, o spinner Vamos lá Uuuuui Meu Deus, eu tô vendo rampa Eu vou voar Quanto que eu vou Quase cair pra fora do mapa Ai, piruletas Eita Ai, meu Deus do céu Nossa, eu vou entrar no vulcão de novo Muitas vezes Ai, 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 ai Spinner, não queima Eu vou levar seu irmão Na minha mão Olha, fiz uma rima Vou levar seu irmão na minha mão Ai, 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 ai Eu tô Eu tô indo raspando a cabeça E o crânio Ai, eu voei Voei pra fora do mapa Ai O jogo Jogou Travou Então, vamos lá Nossa, velho Olha a minha velocidade Meu Deus Velho Meu Deus Velho, eu atrapassei os limites Da velocidade do mundo Ai, meu Deus Meu Deus Eu atrapassei os limites Da velocidade do meu personagem Velho Meu Deus Velho Ele foi tão rápido Que voou Ele voou Nossa 400 km por hora Meu Deus Meu Deus Pou 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 Meu Deus Vou descer Vou descer o mundo Vou descer o mundo Vou descer o mundo Vou descer o mundo Meu Deus Eu tô raspando a cabeça O que tá acontecendo Nossa 400 km Nossa Ai, ai, ai Nossa Tô alcançando os limites do tempo Mano Eu vou Daqui a pouco Alcançar os limites do tempo Do espaço-tempo Acabando Acabando Entrando no buraco De minhoca Ui 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 É o que? Ah Pou 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 Meu Deus Velho Tô dando piruleta Muita piruleta Tá Tô girando O que tá acontecendo Low Tá, o cara só comentou Low Low Não, não, não Não Cara, eu sempre não consigo ir lá É difícil Eu tenho que ter Uma caixa Muito rápido Ô galera Quando a gente Conseguir aquela parte Galera, eu voltei Eu passei Mano Sério Nossa galera Eu gravei tudo Sério Mano Eu fui tão rápido Que foi câmera lenta Velho Meu Deus Nossa Eu voei Voei Meu Deus Que bobeira Nossa Velho Eu fui na velocidade Da luz Agora Ó Eu parei Bem ali Dentro desse Desse portal Aí Eu fui dentro Desse portal Pra onde esse portal Vai levar É Meu Deus Eu tô no vácuo do espaço Tempo Uuuu Eu tô no espaço Nossa Eu vou Nossa Eu vou de cabeça Peça Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora lá Olha o Night Cat Night Cat Nossa Caraca Meu Deus Velho É 400 quilômetros 500 600 Nossa Por que tem um polvo Mano Sério Por que tem um polvo ali Nossa É um momento É um momento Olha os rostos Greg Work Ai galera 3 3 2 1 Adeus Nooo Ai meu Deus Caiu o celular Aqui na minha mão Meu Deus 7 8 5 Meu Deus Eu vou ver se Consegui Consegui Eu consegui É Pessoal Cheguei Pou 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 Não 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 Eu tava no final Eu tava no final Eu vou ter que cortar Até eu chegar no final Não Tchau 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 Tchau